Pedro Paixão, é presidente da Associação dos Músicos. Eu queria que você falasse pra gente, esse é um esforço, na realidade, que todo mundo está fazendo para que os músicos também sejam contemplados, né? Com certeza. Tendo em vista que a classe artística, em geral, tem sido muito afetada. A gente vê o pessoal que trabalha com eventos, trabalha com música, passando por dificuldade, as quais, antes da pandemia, nós não tínhamos. Então, a gente vê nessa live de carnaval uma esperança, uma ajuda para quem está precisando muito, né? E nós só temos, nós da classe dos músicos, da classe artística, nós temos muito a agradecer ao 70º de Cultura, Leonardo Barata e a Prefeitura Municipal de Caxias, né? Então, estou aqui agradecendo em nome dos nossos amigos, dos nossos músicos, por essa live, viu? E até segunda-feira, todo mundo já pode se inscrever, né? Com certeza. Até segunda-feira. E, gente, o pessoal que é músico, que tem banda, vamos inscrever o maior número de bandas e esquemas aqui da cidade, viu? Ok. Muito obrigado. Obrigado.